Graça e paz, graça e paz, pastor João Pajota, missionário aqui, missionário também, algumas pessoas que os nomes são difíceis, eu estou a agradecer por o amor de Deus, por aquilo que vocês me ajudaram, eu hoje vou conseguir, estou alegre de coração, seja ajudada por o amor de Deus, amém? Eu quero agradecer muito, bastante, já tenho, está aqui, 10 kg de feijão, está aqui, 10 kg de feijão, esse aqui é feijão, né, feijão está aqui, mais óleo, está aqui, um, está aqui, são 3 litros de óleo, 10, né? Ah, esse aqui, 3 litros de óleo, amém? É, esse aqui é caldo, amém? Esse aqui é caldo para colocar no feijão, graças a Deus, isto aqui é ovo, amém? Louvado seja Deus, muito obrigado pela vossa ajuda, continua com este amor que vocês têm, eu agradeço mais bastante, amém? Amém? Isto aqui é cebola, né? É cebola, é meia quilo de cebola, está aqui, são cebola, louvado seja Deus. Está aqui, um quilo de açúcar para tomar chá, café da manhã. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, aqui falando com o avô do pastor João Kidaf, que é o nosso amigo, que estou a agradecer. É, este aqui é sabão, para lavar com ele prato e outra coisa, graças a Deus. Isto aqui é o ovo, né? Ovo, ovo. Muito obrigado. Isto aqui é um produto que nós queimamos através de mosquito. Aqui tem mosquito, aqui tem mosquito, eu não tenho rede mosquiteira, amém? Mas vou comprar, não tenho rede mosquiteira, eu uso isto aqui para acender coelho de noite, para matar os mosquitos. E temos aqui, anda aqui, quero mostrar o saco de carvão. Está aqui, este é o saco de carvão. Muito obrigado. A loja já tem, está aí. Está aqui.